O verão está lindo na Zelo e as ofertas estão demais. Não dá pra perder a promoção Zelo a todo verão. Venha se encantar com os mais belos lençóis, edredons, colchas e toalhas, além de coleções exclusivas. Edredon de malha Casal da Zelo, 100% algodão, fio penteado, apenas 84 reais. Edredon Casal da Zelo, dupla face, somente 39,90. Isso mesmo, só 39,90. Zelo a todo verão. Desperte, que os preços estão irresistíveis. Com o Speed, seus filhos veem o mundo com mais conhecimento. É que só assinantes pedem. Acessa grátis. O maior site educacional do país. Com 70 mil páginas de conteúdo. Da primeira série ao vestibular. Aproveite esta oferta a partir de 29,90. Seus filhos ainda não veem o mundo assim? Speedfix, no 0800 12 15 20 da Telefônica.